Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos lá para mais uma aula! Antes de começarmos a nossa aula de hoje, eu gostaria de fazer uma observação, tá bom? As figuras musicais que apareceram na aula do dia 2 do 7 de 2020 foram meramente ilustrativas e que o foco e o objetivo de mostrar a nota musical junto com a imagem não era enfatizar a grafia das notas musicais, tá bom? Mas sim a letra inicial de cada nota musical. Tudo bem? Recadinho dado? Vamos lá! Bom dia! Pronto para mais uma aula? Então vamos lá! Para a aula de hoje, nós vamos precisar do material impresso, do lápis de escrever, da borracha, lápis de cor, barbante ou linha, folha colorida e cola. Vocês fizeram a tarefinha da aula passada? Na aula passada, a professora mostrou algumas imagens e vocês tinham que registrar com o numeral no caderno. Vocês fizeram? Hein? Vamos lá! Olha, por exemplo, o número 1. Esta é a grafia do numeral. Quantos meninos nós temos aqui na imagem? 1. Foi este número que você registrou no seu caderno? E você fez um desenho para representar a quantidade? Se eu fiz o número 1, eu fiz um desenho. 1, 2. Muito bem! Este é o número 2. Esta é a grafia do numeral. 1 menino e 1 menina. Este é o número que você registrou no seu caderno? E esta é a quantidade de desenhos que você fez? 1, 2. Muito bem! Este é o número 3. 1 menino, 1 menina e mais 1 menino. Este foi o número que você desenhou no seu caderno, que você escolheu para desenhar. E esta foi a quantidade de desenhos que você fez? 1, 2, 3. 3 desenhos. Prestem atenção. Olha o que a tia vai mostrar. No nosso caderno, a gente pode... A tia deu o exemplo. Você pode escrever o numeral e fazer esse numeral repetindo ele. Você pode fazer uma bolinha, um risquinho, colar a quantidade em papel picado colorido ou fazer o desenho. Por exemplo, o número 1, um papelzinho colorido e uma florzinha. O número 2, dois papéis coloridos e dois corações. O número 3, três papéis coloridos e três nuvens. Olha só! Este é um exemplo, mas você pode fazer o numeral que você quiser, tá bom? Então, vamos lá. Agora... Vamos continuar? Vamos lá? Nas famílias, as pessoas também são diferentes. Não é mesmo? Elas apresentam algumas características diferentes. O que é característica? É o jeitinho de cada um ser. Como o cabelo, a cor dos olhos e muitas outras, né? Alguns são altos, alguns são baixos. Você deve ser mais baixo que o seu pai, mais baixo que a sua mãe ou mais baixo que os seus avós. Se tiver algum irmãozinho aí na sua casa, mais novo que você, você também deve ser mais alto que o seu irmãozinho mais novo, né? Olha que legal! Vamos observar esta imagem. Olhem aqui. Quem é o mais alto? O vovô ou a vovó? Olhem bem. Quem é o mais alto? Deixa eu ouvir. Vamos descobrir? É o vovô. O vovô é mais alto que a vovó. E agora esta imagem? Quem é mais baixo? O papai ou a mamãe? Olhem bem. Respondam para mim. Quem é mais baixo? Vamos descobrir? A mamãe. A mamãe, nesta imagem, é mais baixa que o papai. Agora olhem esses irmãos. Olhem aqui os irmãos. Quem é a criança mais baixa? Olhem bem essa imagem. Falem para mim. Quem é o mais baixo? Vamos descobrir? Isto! A irmãzinha mais nova é a irmãzinha mais baixa. Olha lá! Agora, qual é a criança mais alta? Prestem atenção! Isso! A irmãzinha mais velha é a criança mais alta. Muito bem! Vamos continuar? Vamos continuar? Na sua casa, você é mais baixo ou você é mais alto que o seu irmão? Conta para mim. Olha aí para o seu irmão. Fica de pé do ladinho dele e vê se você é mais alto ou mais baixo que ele. Se você não tem irmãozinho ou não tem irmãzinha aí para você medir, vê com alguém, com a mamãe, com o papai, se você é mais alto ou mais baixo. Quem é o mais alto aí da sua casa? De todo mundo que mora aí, quem é o mais alto? E quem é o mais baixo aí da sua casa? Todo mundo que mora aí, fica um do ladinho do outro. Quem é o mais baixo? Pessoal, vamos pensar quais são as formas que nós podemos descobrir quem é mais alto e quem é mais baixo? Nós podemos utilizar diversos objetos para medir o nosso tamanho. Isso, o tamanho das coisas, a distância, se está perto, se está longe. E a gente também pode medir o tamanho das pessoas, não é só das coisas. Vamos conhecer algumas formas para a gente medir? Vamos lá? Esta é a fita métrica. Olhem bem. Esta é uma fita métrica. Olhem aqui. Esta é a fita, olha. Ela serve para medir. Olha lá. Dá para eu medir o meu tamanho, Dá para eu medir a medida de alguma coisa. Olha só. Isso. Esta é uma fita métrica. As costureiras costumam medir tecidos para costura com esta fita métrica. E também dá para medir o corpo da cliente, que ela vai fazer a roupa, que ela vai confeccionar a roupinha. Que legal. Você conhece alguma costureira? Tem alguma costureira aí na sua casa, aí na sua família? Se tiver, pede para ela te mostrar uma fita métrica. Aí, isso mesmo. Que legal. Em nossa casa também, podemos utilizar uma fita métrica. Por exemplo, quando queremos medir o tamanho de algum móvel. Tamanho de uma mesa, altura de uma cadeira. Esta é a trena. Nossa. Trena. É outra coisa diferente. Olha só. Isso é uma trena. Olha aqui. Ela é um aparelhinho assim. E aqui dentro, está escondidinha a fita métrica dela. E ela se chama trena. Ela tem os números. Nós vamos esticando até onde a gente precisar para medir. Geralmente, ela é usada por marceneiros. O que é marceneiro? Marceneiro é quem faz móveis de madeira. Por pedreiros, é quem constrói casas, por exemplo. Por eletricista, é quem mexe com energia, com luz. Mas pode também ser utilizada por outras pessoas, independente da profissão. Ela é utilizada para medir pequenos terrenos, paredes, entre outras coisas. Muito legal. A trena. E nós temos também a régua. A régua vocês conhecem, não é mesmo? Olha aqui a régua. A régua também tem os números. Olha que legal. A régua vocês conhecem. Mas por que vocês conhecem a régua? Hein? Por que a gente já conhece a régua? Porque nós utilizamos a régua na nossa escola, na nossa sala de aula. A sua professora sempre utilizava uma régua. Você lembra? Hein? Nós usamos a régua para medir objetos menores, para medir distâncias menores. E ela serve também para traçarmos retas. Isso mesmo. Quando a gente quer fazer um risquinho bem retinho, a gente põe a régua no caderno, põe a régua em cima da folha e depois a gente passa o lápis. Isso mesmo. Aí ela fica uma reta bem certinha. Que legal. Existem outros objetos que nós também podemos utilizar para medição. Para medir coisas, pessoas, distâncias ou objetos. Se você tiver algum desses objetos na sua casa, que a gente viu aqui, ou qualquer outro, peça ajuda para um adulto e meça algumas coisas. Meça o tamanho da mesa, a altura da cadeira. Mede o tamanho do sofá, meça o que você tiver. O tamanho da sua cama, o tamanho do seu travesseiro, a medida do seu caderno. Vamos medir. Como uma mesa ou até mesmo o seu caderno. Agora vamos precisar da ajuda de um adulto. Presta atenção no que a tia vai falar, que a gente vai fazer agora. Peça para um adulto aí na sua casa, medir a sua altura, o seu tamanho. Pode ser com um barbante ou com uma linha. Mas preste atenção. É muito importante que você guarde esse barbante ou essa linha. Porque nós vamos utilizar em outra aula depois, tá bom? E vamos medir o quanto você cresceu. Não pode perder. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar um barbante ou uma linha, como essa aqui da tia. Olha só. A tia vai ensinar vocês. Eu vou prender ela aqui no meu pé. Eu vou ficar bem retinho. Só que você aí na sua casa vai pedir a ajuda de um adulto. E eu vou ver até onde ela vai aqui. No final aqui, ó. Da minha cabecinha. E eu vou cortar. Vou segurar e vou cortar. Pronto. Eu cortei a linha, olha aqui, ó. Do meu tamanho, ó. Da minha altura. Aí eu vou pegar... Esse aqui é a minha medida. Isso mesmo. Eu vou pegar esse barbante ou essa linha. Eu vou guardar. Tá bom? Eu vou guardar porque nós vamos utilizar em outra aula depois. Combinado? Não pode perder. Agora você pode medir outras pessoas aí na sua casa que moram com vocês. Pode medir o papai, a mamãe, o irmão, a irmã, o primo, a prima. Quem morar aí com você. E você vai ver quem é mais alto e quem é mais baixo. E aí, presta atenção. Quem é mais alto que você, o barbante vai ser maior. Vai ser maior o barbante. Quem é mais baixo que você, o barbante vai ser menor que o seu. Isso mesmo. Aí nós vamos guardar esses barbantes. Vamos ter uma outra tarefinha mais pra frente. E aí a gente vai medir você de novo. E a gente vai ver se o seu barbante aumentou de tamanho. Pra ver o quanto você cresceu. Combinado? Vamos lá. Vamos continuar. Entre tantas diferenças, as famílias também adoram se abraçar. E também gostam de celebrar dias especiais. As famílias gostam de estar juntas, de fazerem atividades juntas. Vamos conhecer algumas atividades que as famílias podem fazer juntas. Vamos. Atividades em família. Agora nós vamos prestar atenção aqui na tela. Olha. Olhem o que essas famílias estão fazendo. Olha aqui. Olhem bem essas imagens. Alguma dessas imagens você tem feito aí na sua casa com a sua família. Vamos ver. Vamos lá. Essas famílias estão felizes ou tristes? Pra saber, nós vamos olhar no rostinho de cada um deles. As expressões. Quando estamos felizes, nós sorrimos. Não é mesmo? E todos eles estão sorrindo. Então, eles estão felizes. Muito bem. Como podemos saber? Vocês lembram o que a tia falou? Nós sabemos que eles estão felizes porque eles estão sorrindo. Isso mesmo. E o que eles estão fazendo? Em cada imagem, eles estão fazendo uma coisa. O que eles estão fazendo? Aqui. Passeando de bicicleta. Lendo um livro. Fazendo tarefas escolares. Fazendo um piquenique. Olha lá. Todos estão fora de casa? Ou todos estão dentro de suas casas? Hein, pessoal? Alguns estão fora de casa. Andando de bicicleta. E fazendo piquenique. Outros estão dentro de casa. Lendo um livro. Ou fazendo tarefas. Existem diversas atividades que podemos fazer juntos. Com a nossa família, dentro da nossa casa. Tá bom? Vamos explorar algumas palavrinhas. Por exemplo. Bicicleta. Olha aqui essa família andando de bicicleta. A palavra bicicleta começa com a letra B. Uma retinha, uma curva, duas curvas. Letrinha B de bicicleta. Olha lá como podemos traçar a letrinha B. Olha lá. Agora, última letra. É a letrinha A. Bicicleta. Olha lá. E quantas letras tem essa palavra? Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove letras. Muito bem. Agora, quantas vezes eu abro a minha boca para falar a palavra bicicleta? Bi-ci-c-lé-ta. Vamos lá? Bi-ci-c-lé-ta. Muito bem. Quatro vezes. Vamos explorar mais uma palavrinha. T-A-R-E-F-A. Olha aqui a família fazendo tarefa. Qual a primeira letra da palavrinha tarefa? É a letrinha T. Vamos traçar a letrinha T. Uma reta para baixo e uma reta lá na pontinha para o lado. T-A-R-E-F-A. Qual a última letra da palavra tarefa? É a letra A. Tarefa. Quantas letras tem esta palavra? Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Muito bem. Seis letras. Agora, quantas vezes eu abro a minha boca para falar esta palavra? Vamos lá? T-A-R-E-F-A. Muito bem. T-A-R-E-F-A. Três vezes. Muito bem. Próxima palavra. Livro. Olha aqui a família lendo um livro em casa. Livro. Qual é a primeira letra desta palavra? Hein? Falem para mim. Isso mesmo. É a letra L de livro. Como traçamos a letra L? Uma reta para baixo. E emendadinha com uma reta para o lado. Desce e vira. Desce e vira. Nossa letra L. Qual a última letra da palavra livro? É a letrinha O. Letrinha O é bem facinha. É só fazer uma bolinha. E quantas letras tem esta palavra? Vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco. Muito bem. Cinco letras na palavra livro. E agora, quantas vezes nós abrimos a boquinha para falar esta palavra? Livro. Livro. Muito bem. Duas vezes nós abrimos a boquinha para falar a palavra livro. Agora, piquenique. Olha aqui a família com suco, frutas, pães no jardim. Olha, para comer. Piquenique. Vamos lá? Qual a primeira letra desta palavra? É a letra P. Olha como traçamos a letra P. Uma reta para baixo e uma curva. Olha lá. Desce e depois faz uma curva. Letrinha P. Qual a última letra desta palavra? É a letra E. Piquenique. Olha lá. Vamos contar quantas letras tem esta palavra grande aqui? Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez letras tem a palavra piquenique. Muito bem. Agora, nós vamos ver quantas vezes nós abrimos a boquinha. Um, dois, três, quatro. Acompanhe a professora. Piquenique. Piquenique. Muito bem. Quatro vezes. Olha lá que legal. Perceberam quantas coisas legais as famílias podem fazer juntas? Presta atenção. Aí, na sua casa, você vai sempre pensar junto com a família. Porque cada casa é de um jeito. Cada família é de um jeito. Sempre pergunta para a mamãe, para o papai. O que a gente pode fazer junto aqui em casa? Alguma brincadeira? Alguma atividade legal? Tá bom? Sempre é bom se divertir em família. Ainda mais agora que estamos todos juntinhos em casa. Não é mesmo? Abram agora o seu livro na página 46. O número 4, dada a mãozinha com o número 6. Olha lá. Está escrito assim. Registrar. O que você gosta de fazer com a sua família? Faça um desenho muito bonito desse momento. Depois, mostre ele para a sua família. Tenho certeza que eles irão adorar. Pessoal, o que a gente pode desenhar? Nós podemos desenhar um momento que a gente está comendo junto com a nossa família. No almoço, no jantar, no café da manhã. Um momento que a gente está brincando lá fora com alguém da nossa família, no nosso quintal. Um momento que estamos assistindo algum desenho na TV. Um momento que estamos fazendo atividades, cantando alguma música. Não se esqueçam de colocar a data e o seu nome aqui do lado. Combinado? Sugestão de tarefa. Vocês viram quantas palavras novas nós aprendemos hoje? Bicicleta, livro, piquenique, tarefa. Vocês escolherão uma dessas palavras e irão confeccionar as letras móveis dela. Depois irão montar no caderno e copiá-las logo abaixo. Tentem fazer dentro da linha, para que todas as letras fiquem do mesmo tamanho. Depois que vocês já tiverem circulado a primeira letra dessa palavra, peça ajuda para um adulto. Façam uma pesquisa na internet, nos jornais, nas revistas. Ou você pode até perguntar para alguém que está perto de você. Outra palavra que também comece com essa mesma letra. Faça as letras móveis, monte no caderno e copie a palavra logo abaixo. Olha aqui. Por exemplo, a tia fez a palavra livro. Livro copiou abaixo a primeira letrinha. Eu fiz em destaque. Coloque a data e o seu nome na folha. Combinado? Você também pode fazer o desenho do livro. Pesquise, por exemplo, se você escolher a palavra livro, outras palavrinhas que comecem com a letra L. Combinado? Façam com muito capricho, hein? Outras sugestões. Links para fazer as medidas de cumprimento, tá bom? Do seu crescimento. Depois a professora vai passar o link para vocês. Não saiam daí, pois teremos um momento muito especial. Um vídeo com as fotos da família. Um beijo e tchau! Você é assim, um sonho pra mim. E quando eu não te vejo, eu penso em você. Desde o amanhecer, até quando eu me deito. Meu riso é tão feliz contigo, o meu melhor amigo é o meu amor. E a gente canta, e a gente dança, e a gente não se cansa de ser criança. E a gente canta, e a gente canta, e a gente canta de ser criança. Seus olhos, meu clarão, me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho, eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, um sonho pra mim, quero te encher de beijos Eu penso em você, desde o amanhecer, até quando eu me deito Eu gosto de você, e gosto de ficar com você Seu riso é tão feliz contigo, o meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta, a gente cansa, a gente não se cansa De ser criança, a gente brinca, na nossa velha infância Seus olhos, meu clarão, me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho, eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, um sonho pra mim, você é assim Você é assim, um sonho pra mim, você é assim Você é assim, um sonho pra mim, você é assim Você é assim, um sonho pra mim, você é assim E quando eu não te vejo, penso em você, desde o amanhecer, até quando eu me deito Eu gosto de você, eu gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo, o meu melhor amigo é o meu amor